Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, confesso pra vocês que eu gravei esse vídeo a primeira vez. Não gostei do resultado na hora da edição. Faltou algumas coisas, né, por dizer. Aí eu gravei uma segunda vez. Aí sim eu falei tudo o que eu queria, mas aí eu me estendi demais, porque envolve até assuntos de conspirações. E conspiração é uma coisa meio que sagrada pra mim. Eu acabo me envolvendo profundamente no processo e começo a desenrolar muita ideia a respeito de conspirações. E também queria dizer pra vocês que eu sou teimoso. Quando alguma coisa me diz que é pra eu não fazer, aí é que eu faço. As circunstâncias prejudicaram esse vídeo por duas vezes. Então vamos pra terceira. Vamos ver se agora sai. O objetivo principal desse vídeo é comentar mais uma escolha polêmica do governo Bolsonaro, dessa vez para o cara que vai dirigir a FUNARC, a Fundação Nacional de Arte, pra divulgar a arte brasileira. Depois do vídeo onde eu gravei lá falando do negro fake e racista na Fundação Palmares, agora a gente tem um terraplanista bizonho pra dirigir a arte do Brasil. Na verdade, eu também queria gravar no mesmo vídeo tudo isso e ainda explicar pra vocês a conspiração que envolve um plano maquiavélico do Olavo de Carvalho pra corromper a cultura e a educação no Brasil e controlar a massa. Olha que negócio cabuloso. Aí o vídeo se estendeu pra quase 30 minutos. Então eu vou voltar aqui e tentar separar no máximo que eu pudesse misturar muito as coisas e aí eu gravo um outro vídeo explicando a conspiração. O nome desse bizonho, que tá agora na direção da FUNARC, pra mim não importa muito o nome desses caras. Mas tem gente que gosta de destacar pra você procurar nas redes aí. É Dante Montavani, Montovani, alguma coisa assim. E o que me importa, esse cara não é o nome. E sim o nível de insanidade que esses caras são capazes de atingir. É um negócio fora do normal, cara. Além do cara ser terraplanista, e é engraçado que ele se refere às pessoas conscientes como terrabolistas. Pessoas teorias malucas. Ele é um cara que idolatra o seu mestre Olavo de Carvalho. Então você já vê que não tem credibilidade nenhuma esse cara pra nada. Eu acho que nem como caráter você pode ficar confiando no cara. Esse Mané, ele ficou famoso não só por conseguir um cargo de autoridade aqui no Brasil, mas por uma declaração sua no seu canal do YouTube. Sim. Mais um frustrado de rede social, um ativista de rede social, que foi escolhido porque fala merda na internet. É um YouTuber, tem cerca lá até agora de 6 mil inscritos, mas eu acho que os boots e os alienados gado aí vão amontoar no canal dele de inscrição agora. É maestro, musical, dá palestras, e lá ele fala de teorias da conspiração. Mas são teorias distorcidas. É aquele tipo de gente, tipo tio Lu e Nando Moura. É agentes de desinformação. Eles fazem bem esse papel. É aqueles caras que foram programados pelo sistema para abordar temas de teoria da conspiração, mas de maneira distorcida, para gerar o ridículo, para tirar aquela questão da credibilidade da teoria da conspiração, porque é uma coisa séria e revela muitas verdades, e assim o desinforma. A partir do momento que você vê um pateta desse falando coisas bizarras e dizendo que sabe tudo de teoria da conspiração, você não acredita mais em teoria da conspiração. E muitas verdades dessas teorias vão ficar ocultas, como o sistema quer. Esse cara é um agente de desinformação. É o tio Lu com o seu anticristo da semana. É o Nando Moura dizendo que a culpa do dólar está alta, é do Lula. São esses caras aí, as teorias mirabolantes deles, que tiram a credibilidade do que é sério. E ele fez uma declaração que é o que chama atenção. É o que foi destacado aí grandemente para rotular quem é a pessoa dele, para você classificar quem é esse cara. Olha essa declaração dele aqui. Uma coisa ativa a outra. Na verdade é assim, o rock ativa a droga que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto. A indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, com o satanás, para ter fama, para ter sucesso. Eu já vi demais essa declaração. Vi muita gente interpretando, muita gente comentando, tirando o sarro, sendo irônico, tem gente que ficou surpresa, gente que ficou chocada com essa declaração, porque ele é muito, sei lá, sem noção de nada. É um negócio que nem quem acredita em teoria da Constituição Maluca acredita num cara desse. Não tem como. E mesmo assim, o governo Bolsonaro escolheu esse cara para representar a Fundação Nacional de Arte e representar a imagem do Brasil nessa área. É uma autoridade brasileira. esse governo é ridículo demais, cara. A gente passa muita vergonha, tanto nacionalmente, quanto internacionalmente. É isso que, sabe, me preocupa às vezes. É a nossa imagem lá fora. A galera está olhando para cá, foi a autoridade brasileira de arte, é terraplanista, espera aí, você julga do jeito que você quiser, e fala que o Roque ativa drogas, que ativa sexo, que ativa a indústria do aborto, e que banca lá uma estrutura lá de sacrifício para o Satã. Não dá para levar a sério. Nem o cara, nem o governo que coloca esse cara como autoridade, não tem como. Como eu falei para você, é um youtuber frustrado, tem poucos inscritos, não ganha nada, não tem destaque nenhum, não tem importância nenhuma, pelo menos não tinha até agora. Ele fala de música clássica, porque ele é um maestro musical, e aí você entende o ódio, o ressentimento que ele tem contra outros estilos musicais. Esses caras aí, junto com o Olavo de Cavalho, entenderam que a questão da cultura tem uma grande capacidade de influência sobre o comportamento e a conduta do ser humano, bem como a sua opinião. Então, eles estão tentando corromper a questão cultural aqui no Brasil por dentro, infiltrando esse monte de lixo aí. E sempre apelando para essa coisa de teoria da conspiração que é o que me irrita. o agente de desinformação que eu falei para vocês. São todos fantoches com as cordinhas sendo guiadas lá pelo Olavo de Cavalho, que deve ser um fantoche de outra pessoa ainda. O Olavo de Cavalho tem aquela ideia da conspiração máxima que envolve os comunistas, o Foro de São Paulo, os marxistas. para eles isso é inadmissível. É uma coisa que seja contrária às ideias deles. Então, eles têm que falar dessa conspiração mirabolante para se parecer e se simular superior intelectualmente. Olha, eu sei das coisas. Olha como eu sei. E aí provocar dificilmente uma certa admiração ao mesmo tempo que um certo temor de quem o segue. Porque a pessoa fica sem condição nenhuma. Tem que questionar o cara. um cara que fala que a Terra é plana e que o Roque leva ao satanismo depois de toda uma estrutura complexa. Como você vai questionar um cara desse? Ele deve saber de muita coisa. Ele deve ser um mega foda pica das galáxias no assunto de conspiração. Não! Eles estão inventando essa porra até dentro do mundo das conspirações. Estão distorcendo, inventando, mentindo, criando fatos que não existem para se encaixar na conclusão deles. É assim que trabalha um teórico da conspiração. O cara que leva a sério ele observa os fatos e chega a uma conclusão. É o método científico. O teórico da conspiração maluco ele tem uma conclusão já na cabeça dele e ele fica fabricando fatos e adaptando as circunstâncias para chegar à conclusão dele. Para que ela faça sentido. Pelo menos para ele. Mas, pelo que eu entendi no vídeo do cara aí, ele chega ao ponto de dizer, eu não sei se ele acredita, mas acredito que acredite, que as celebridades do rock de antigamente, como o Elvis Presley ou o John Lennon, eram agentes comunistas infiltrados dentro da sociedade norte-americana para desestabilizar a família tradicional local através da corrupção dos jovens. Tudo isso para quebrar a base do capitalismo e assim fortalecer o comunismo. olha só a mente desses caras como trabalham. É o que eu falei, o nível de insanidade que é isso daí. Insanidade total. Falar que o Elvis Presley era um agente comunista quem lida com teoria da conspiração sabe muito bem que alguns fatos apontam para o Elvis ser um agente da CIA. E aí o cara tem que adaptar a teoria da conspiração dele dizendo que o Elvis era um agente comunista e infiltrado dentro da CIA. olha a loucura. O cara infiltrado dentro da CIA para corromper através da música e da cultura rock os jovens e quebrar a família norte-americana. A família tradicional zumbi que sustenta o capitalismo. Entendeu? Cara, o Elvis além de ser um agente da CIA que muita gente até confirma com algumas circunstâncias de vira dele aí muita gente aponta como uma das grandes vítimas das mais famosas vítimas do Projeto Monarca que é usar e fabricar celebridades artificialmente para manipular a massa. Mas o Projeto Monarca tem de origem norte-americana não comunista. Sabe? Você está superestimando a capacidade da inteligência russa e está inclusive influenciando o comportamento norte-americano que tem lá o seu governo oculto trabalhando contra os russos. Jamais eles permitiriam um agente comunista ser infiltrado dentro da CIA e trabalhando contra eles lá dentro. Não faz sentido nenhum mas para esses caras faz. Por exemplo, ele diz que o John Lennon confessou por mais de uma vez que tem lá ligação com o Satã que é um pacto com o demônio. Cara, é totalmente loucura porque ele confunde teoria da conspiração com lenda do rock. Porque isso faz parte de uma lenda o John Lennon. Tem uma lenda do rock que envolve que quando os Beatles ainda não eram famosos eles estavam lá em turnê extra-oficial deles lá procurando lá um jeito de aparecer de, sei lá de explodir na carreira sem perspectiva nenhuma abandonados lá campados na rua aí chegou um cara do nada e tal talvez com a camisa da fakeada aqui sei lá com um pato uma panela e perguntou para ele falou o seguinte mano o que que estão fazendo aí? Falou a gente é uma banda de rock mas a gente não tem fama ainda e tal a gente está lutando falei mas vocês querem fama? querem dinheiro querem status aí o John Lennon muito louco de maconha eu olhei para o cara e falei esse cara está me zoando mano mas eu quero quem é que não quer? aí o cara falou eu posso dar tudo isso para vocês mano mas o que que você pode me dar em troca? aí o John Lennon chapado de maconha se ligou esse cara aí está achando que é o demônio está querendo fazer um pacto comigo aí o John Lennon não levou o cara a sério mas falou é posso te dar uma aula aí o demônio falou beleza fechou aí o John Lennon falou só que não é a minha não é daquele cara que está dormindo ali no caso seria o Paul McCartney essa é uma das versões né logicamente com tom irônico meu né da lenda do rock envolvendo o pacto de John Lennon mas isso aí é lenda cara não é teoria nem teoria é capaz muito menos de confirmar como ele disse que o John Lennon confessou e tinha um pacto com o demônio o cara é louco e é o que eu falei para você qualquer conduta que ameaça o padrão ideal de família zumbi deles né que é o cidadão de bem que obedece não questiona é explorado e fica quieto essa é a base do capitalismo então qualquer coisa que ameaça essa estrutura aí para eles não serve tem que ser combatido imediatamente a elite não admite nenhum tipo de corrupção para sua família ideal aí no caso culturas consideradas rebeldes como rock and roll hip hop são marginalizadas são estigmatizadas como coisas do satã por exemplo na época que a religião tinha muito valor dentro da sociedade se você falasse que uma coisa era ligada ao satã nossa a rejeição era imediata e hoje ele tem que fazer de uma maneira mais complexa inclusive envolvendo outros aspectos para configurar uma coisa do satã então ele diz que o rock é um esquema comunista para levar as pessoas a usarem drogas da droga as pessoas viram pervertidas sexuais e o que vai encher as clínicas de aborto que vai consequentemente fortalecer o esquema satanista através do sacrifício de bebês é só isso a mente desse cara é só isso mas é legal cara é legal esse governo conservador de direita se posicionar e rotular o que eles pensam a respeito da arte nesse caso da música o cara da FUNAR está falando especificamente do rock and roll porque a partir de agora você entende que todo cara que curte rock é um nóia pervertido sexual que defende aborto e sustenta o esquema satanista no mundo é isso então tem roqueiros conservadores de direita como Lobão e o Nando Moura que são nóias pervertidos sexuais abortistas e satânicos além de um agente descomunista infiltrado para destruir a família tradicional brasileira o Lobão ficou pirado com esse negócio já está irado com o governo Bolsonaro está latindo que nem um louco nas redes sociais para ver se chama atenção mas faz parte dessa merda foi ele que ajudou a eleger essa merda e quando essa merda caiu o Lobão tem que cair junto não tem essa de arrependido porra nenhuma e o Nando Moura não sei o que ele vai fazer a respeito disso porque agora ele é tudo isso que eu falei um nóia pervertido sexualmente envolvido com aborto envolvido com satanismo e comunismo já que ele curte rock eu nunca entendi essa coisa de rock conservador eu nunca entendi esse negócio mas é o Nando Moura qual será o argumento do vídeo do Nando Moura o que ele vai fazer eu acho que ele podia fazer um daqueles vídeos dele famosos e vir responder a coisa com uma sequência de notas musicais eu acho que as notas musicais dos argumentos do Nando Moura iam ser do Ré do Ré do Ré do Ré do Ré do Ré mimimi mimimi pronto refutei lacrei ai caramba que vergonha desses caras que vergonha e é o seguinte esse cara aí o Cidante Motovani que falou que o rock é cultura satânica depois de toda uma conspiração complexa por trás disso foi pego flagrado topando Pink Floyd olha aí ou seja o cara que está combatendo o satanismo na cultura e na arte brasileira através da música é um lawyer pervertido sexual comunista e satânico está tocando Pink Floyd tem banda mais comunista para a direita brasileira do que Pink Floyd sabe quem é o líder do Pink Floyd Roger Waters aquele lá que falou que o Bolsonaro era fascista e aí gerou uma repercussão aqui lembra um tempo atrás que a direita ficou pirada com ele se manifestando contra o governo Bolsonaro chamando o cara de fascista pois é é comunista falou mal do Bolsonaro é comunista pois é o cara estava tocando uma banda comunista e hoje estava o governo Bolsonaro é mesmo os comunistas invadiram tudo infiltrado gente de todo lugar até nos conservadores liberais da direita do Brasil valeu e aí